Fala projetista, eu quero explicar pra você aqui como que você vai utilizar o comando stretch Como que você usa esse comando do AutoCAD, como que você tem alguns erros e acertos que você precisa saber Então nesse vídeo aqui eu vou bem direto ao ponto Antes de mais nada, meu nome é Anderson Campos, sou fundador aqui da Escola da Elétrica E eu vou compartilhar com você uma dica legal de AutoCAD, comandinho simples Mas que no dia a dia a gente às vezes acaba não usando e acaba esquecendo, tá? Então como é que funciona o comando stretch, tá? Eu estou aqui com um arquivo de DWG, um arquivo de AutoCAD de um dos projetos que eu estou desenvolvendo nesse momento Para os nossos alunos do curso Projeto Elétrico na Prática Que inclusive se você tiver interesse em aprender projetos, vou deixar o link aí na descrição, tá legal? Mas vamos voltar aqui ao conteúdo O comando stretch é muito utilizado quando a gente quer, a grosso modo falando, esticar um objeto A gente quer aumentar o tamanho daquele objeto Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar um comando line Vou fazer uma linha aqui na vertical E agora eu vou usar um comando rec para fazer um retângulo, tá? Fazer um retângulo bem assim Não estou me preocupando com as dimensões, né? Só vou colocar esse retângulo aqui Para a gente utilizar esse comando stretch, tá? Então o comando em si Se eu digitar st aqui no teclado St-R-E Ele já aparece para mim aqui, tá vendo? Deixa eu voltar aqui, ó Ele já aparece aqui, ó Stretch A tecla de atalho dele, só de você digitar S Já aparece aqui, tá bom? Tem outras opções de comandos Mas a letra S já é a função aqui Para ativar o comando stretch, tudo bem? Então eu vou clicar nele Ou eu posso dar Enter para ativar a função E aí o que acontece aqui? Primeiro a coisa que as pessoas acabam errando Eu vou te mostrar o erro aí Que talvez você esteja fazendo e não sabe como sair dele Eu tenho as arestas aqui Esses cantos, né? Desse retângulo aqui Eu tenho que... Se eu selecionar, por exemplo, esse cantinho aqui E der o comando Enter Quando eu clicar eu vou arrastar somente Eu vou esticar, né? Somente esse canto Essa aresta que eu cliquei Então esse é o jeito errado de fazer Quando você der o comando stretch aqui Você tem que segurar Selecionar, pelo menos, né? As duas... Deixa eu selecionar direito, né? Você tem que selecionar as duas arestas Tanto essa daqui Essa quininha aqui, né? Quanto essa aqui de cima Então você seleciona as duas Aí essas duas estando selecionadas Aí você dá o Enter E aí você pode clicar aqui e mover Aí sim você consegue esticar E usar o comando... Opa, eu cliquei errado, né? Você pode usar o comando stretch aí, tá bom? Vou até refazer aqui, ó Deixa eu só pegar na parte do meio aqui, ó Então, recapitulando Comando stretch Se eu selecionar só essa ponta e dar Enter Ele vai esticar somente essa ponta Voltando aqui Comando stretch de novo Se eu selecionar as duas quininhas As duas arestas Aí eu dou Enter E aí sim eu consigo esticar o meu objeto Beleza? Então esse aqui foi um vídeo rápido pra te explicar Me conta aqui nos comentários Se você tem mais dúvidas Deixe a sua sugestão para o próximo vídeo E não esquece de se inscrever no canal E curtir esse vídeo Pra ajudar a gente A mostrar pra mais pessoas aqui no YouTube Beleza? Vamos pra cima Um grande abraço Bora fazer acontecer E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo